Também tem os Cortes do Mini. Vai lá, galera, se inscreva lá no Cortes do Mini também, que tá legal também. Todo dia, todo dia tá saindo lá um Cortes maluco. E você que tá pegando os nossos Cortes, faz o que eu falei no começo, por favor. Se não, marca lá. Se não, é o negócio que pode falar. Espera 24 horas. Espera 24 horas, por favor. Ele disse pra mim que tava pedindo uma notícia boa pra Deus, mano. Ele tava chorando muito, ele não pediu muito uma notícia boa. Daqui a pouco ele falou, mano, do nada o Kevin me ligou, mano. Eu nunca tinha visto ele, nunca. Liguei pra ele e falei, aí, mano, tá bem? Tá por onde, pá? Fô, tô aqui em casa. Caralho, o Kevin mesmo não acreditou. Falei, é, tio? Vamos pro estúdio, pá. Mas ele encostar em casa no estúdio, ele já chorando, mauzão, ele tava, né? Moleque soltou a voz, você é louco, esquece. Aí foi indo, pá. Lançou aquele vídeo lá dele, o bagulho explodiu. Estourou, mano. Explodiu pra caralho. Explodiu, mas aqui eu já tenho ele antes daquele vídeo ali. Ele já é meu, tá ligado? Caralho. Moleque é fenômeno, cuzão. Pra caralho, você é louco. Do trap geral, fala, Lato E, Fidel, geral, viado. Tinha que colocar ele pra fazer um trap com os caras, mano. Arrumar uma pontezinha ali, ó. Sim, não, vou trampar agora. Ontem ele foi lá assinar o contrato com o OK, que eu vou fechar ele junto com o OK, que é a mesma produtora do Ka, do Ka Black, do Ka U, que nós é tudo a mesma fita, OK? Tanto que o Ka U, pá, eu que mostrei todas as músicas dele. Esquece, eu que lancei, eu que mandava pro Gabigol, eu que mandei pro Medina. O Ka U, filho, é meu filho, do filho. Porque o Gui é meu amigo, o Gui é primo dele. E o Gui, que é primo dele, que é meu amigo, que é dono da elenco, falou pra mim, que, mano, meu primo quer cantar aqui, ó a música dele aí. Quando ele mandou a música dele, ele mandou aquela, meus pés, esse Jordan, fica, tá certo. Mandou essa música aí, tá ligado? O Ka U é meu fiote também, mano. Amo ele, moleque, do bem. O Bebe, no Fuma, moleque, é da hora, tio. E vai sucesso. Pode ver que no clipe lá, no primeiro eu tô, mano. No clipe dele? É, no primeiro lá eu tô, eu tô em vários clipes com ele. Aí agora eu lancei uma com ele. Vai lançar agora também. Já tá pronto o clipe, já tá na bala. Tá, pô, é um mês ele lançando vários. É, fi, é sequência de ajada. É sequência, é sequência de hit. É sequência de holly point. Vai, três, dois, um. Fala, galera. Vocês gostaram do... Caralho, Pedrinho! Não, tem que parar pra pensar, né? Não é difícil. Pedrinho, é só você olhar pra galera e falar. Fala, galera, beleza? Curtiram esse corte? Olha, a entrevista completa tá no nosso canal. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra receber a notificação. Não é difícil! É difícil, é difícil. Não é difícil, faz de novo, vai, você consegue, vai, brilha. Take 83. Vou falar salve, família. Salve, família. Eu desisto, na moral, eu desisto! Volta, 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 ensina mais uma.